Fala pessoal, e aí tudo bom? Vamos fazer mais uma viagem. Agora eu estou aqui na cidade de Vertentes, saindo para Caruaru, Pernambuco, finalzinho de tarde. Pistas molhadas, o sol está bastante carregado, muitas nuvens o dia todo, em vários momentos do dia teve chuva, agora tem um estilado, mas as pistas estão tudo molhadas. Provavelmente daqui até a gente chegar em Caruaru vai pegar mais chuva, né? Essa aqui abre 0,90. Vai até a cidade de Toritama. Aqui em Vertentes, até a gente chegar em Toritama, vai dar uma média de 14 a 15 km, mais ou menos. Não é muito distante não. Tinha aí em Toritama, a gente pegar a BR-104, um pedacinho só sem ser duplicada, após a gente passar a Vila Canaã. E após a gente pegar ela duplicada, após a gente passar a Vila Canaã. Enxergar a Vila Canaã é a Guardiola do Caruaru, vai dar uma espada. A gente passar a Vila Canaã, vai dar uma espada na Pecúcação do Caruaru. A gente passar a Vila Canaã, vai dar uma espada na Turitama, e aí vai... Passa do Caruaru até ali após o Ceaca. É, até após o Ceaca. Então tem a entrada ali que vai postar o regional. Tem. De Palha Cristina. Pronto. Tem ali após o Ceaca que ainda é complicado. Em Guião até não é mais complicado, mas a estrada é boa. Tem o que recovar. A pista aqui ainda não está totalmente seca, mas está melhor de dirigir do que onde estava agora há pouco, né? Já estava bem molhada mesmo, com o asfalto. Estava bem molhada. Agora são 17 horas e 39 minutos. Se hoje fosse um dia de sol, esse horário agora estava meio no pôr do sol. O céu, ele, nesses horários ele fica todo amarelado, um pouco laranjado. E é bem bonito. O pneuzinho que está. Mas hoje como o dia está assim, com o tempo fechado. Agora a noite tem que ser até mais cedo, né? E é aquele dia de sol, dá seis horas. Seis e dez mais ou menos é quando vai começar a ficar escuro. Mas quando nasce um tempo de chuva, até agora, são 17 horas e 40 minutos. Mas já está um pouquinho escuro já. São 17 horas. São 17 horas. São 18 horas. A Sarará agora quando a gente chegar. Além do Toritano. Tanto um pedacinho da PR090, como um trânsito também da 104, passando com Toritama, a gente pega trânsito. Pega trânsito porque é um horário que está vindo muitos carros de Santa Cruz e Catamarib. Muitas pessoas também que moram em Caruaru, está sendo também de Toritama, aí se mora para a sua casa. E aqui na região, todos os dias, vem muita gente que mora em Caruaru, mas trabalha em Toritama e em Santa Cruz. E quando está esses horários, todo mundo está voltando e aí causa aquele trânsito. Então, todos os dias, vamos lá. Essa aguinha ele fica batendo na parabrisa do carro, aí quando eu encontro algum carro na minha frente ou quando passa algum carro feito agora no sentido contrário, aí sempre jogam aquela aguinha suja no asfalto, na parabrisa do carro, eu acho que tá distante A gente já tá bem próximo do Jardim Turintão, bem perto E aí Estreia a pintada em movimento maior de caos de turismo. Então, algumas faixas aqui é permitido ultrapassar, não tem como você ultrapassar porque já está no certo modo dentro aqui. E já é a Toritama já, a mãozinha chega em Toritama. Toritama é a cidade mais difícil que tem para você encontrar com chuva. Passar pela cidade ou está chovendo, é muito difícil. Toritama e Santa Cruz, do Capo Marilho, geralmente os tempos são sempre cedo. Então, vamos lá. Então vamos aumentar agora o movimento de carro que está maior, saindo de Turetana para Tertins. Agora são 17 horas e 46 minutos. Aqui é uns 15 minutos, 20 no máximo. Aí o movimento de carro aqui aumenta 10 vezes, parando com o movimento de barulho. Aqui é a direita, é onde vai para o Beto, que trabalha aqui na linha. Aqui é o Camino Flosser, lá na P.090. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o Beto, beleza? Aqui é o Beto. 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 Aqui ela pega na esquerda, no sentido Karuaru. Vou pegar agora a BR-64 Hora de movimento E a tendência é ir aumentando mais ainda o movimento Vou tentar passar agora Vou bater não da vez não Vai cruzar a linha BR ali O pessoal não bota o pé no freio não Se você não tiver cuidado Dá uma barruada com o carro Tá bem ligado mesmo Porque senão É uma batida Não é todos os motoristas Mas tem a maioria É assim Vai cruzar a BR aí Vou botar o pé no freio E acelera O carro tá me manchado Não vai dar uma limpada Senão o vídeo fica com a imagem toda feia O que pegou ele tava aqui no Caruaru É essa ponta Essa ponta aqui é a ponta do Rio Capibari Passou por ela Já pertence aqui a Caruaru Já pertence a Caruaru A cidade de Caruaru não é aqui Daqui pra Caruaru ainda tem um tempinho Aqui é a Vila Canaã É como se fosse um povoado De Caruaru A BR aqui ela não tá duplicada Mas na perna um pouquinho A gente pega ela duplicada Até chegar em Caruaru Ainda bem que a gente pegou o sinal A linha aberta Da saída vituritana E não pegou tanto movimento de carro Mas se a gente passasse Vamos dizer Agora são os 5.50 A gente tivesse passando aí 6.18.10 Aí já ia pegar o manhã e o galafamento E não Olha a transa E o fechado Vamos pegar até A tensa até um pouco Vai se cega E Tivis E anti E E E Vamos lá. 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 Ah, é uma surpresa. Ah, é uma surpresa. Ah, é uma... A gente está se aproximando do Lampião. 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 O 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 Lampião. Esse aqui na frente é um carro no Cleveland. O que é isso? E aqui nessa curva aí também foi um buraco bem fundo no rio desse Não sei se tamparam ele Tamparam Já passei de olho já Tanto pra evitar de cair de novo Passar o rio desse por aqui de noite No rio Muraco Quem tá indo mais do lado esquerdo agora Porque do lado direito geralmente tem mais do que do lado esquerdo Vamos curar E aí 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 uma elevação ali na altura da pista ali, porque ela tinha tão boa baixa, quando os carros passavam, passassem o velocitado chegando rapidamente, não fizeram a correção lá. A CIDADE NO BRASIL Então chegamos agora no distrito de Rafael, aí na frente tem uma fiscalização eletrônica, a velocidade máxima permitida é até 110. Deixa eu ver aqui, tem uma pequena diminuída. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas por aí, mas por aí está novo, porque por agora vai até ser tampado, né? Aqui mais um motor, uma data padronitana. Vamos chamar o Rafael. Vamos lá, quem está alto, está parecendo uma montanha. Acaba de virar de viragem. E não percebeu a placa ali, nem percebeu o quebra-bola. Ela vai voar com o carro e vai chegar lá no céu. O quebra-bola é alto para o Rafael. Váforo. 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 Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.